De que telespectadores, informação de Irmai, Roussi Manufahi, Ensino Secundário Técnico Vocacional São João Maria Vanei, se bloque curso automotivo no eletricidade e município Manufahi. Quarta-feira, né, cerimônia abertura da Escola Ensino Secundário Técnico Vocacional São João Maria Vanei, Diretor Executivo Escola Ensino Secundário Técnico Vocacional São João Maria Vanei, Hadrianos da Costa Hateten, Existência Ensino Nei, Seiloque, Departamento Rito, curso automotivo, eletricidade, construção civil, informática, eletrônica, multimédia, Custeira, Nome Mode, alunos Cira, Nebera Mataona e Escola Ensino Básica. Escola Secundário Técnico Vocacional São João Maria Vanei, e, por exemplo, o plano raci, pode gerar o curso ou o departamento, o departamento, o departamento, o eletricidade, o curso de eletricidade, construção civil, informática, automotivo, eletrônica, multimédia, Custeira, Nome Mode, alunos Cira, Nebera Mataona e Escola Ensino Secundário Técnico Vocacional São João Maria Vanei, o curso de eletricidade, construção civil, no informática. No curso Cira, se é a fase de preparação turma. Diretora Educação Município Manufari, Trenito Sarmento Realça, Existência Escola Técnico Vocacional Idané, Orgulho Botba Povo Manufari, Nieduni, Aproximação Fundação do Ministério do Educação União, Rode Bele Reta, Nenha Legalidade, Nó Licença Operacional. Aproximação Fundação do Ministério da Educação, para Bele Reta, Nenha Legalidade, Nenha Processo Toma, e o livro de licença operacional, também, sem livro de processo de educação, também, equipa o Ministério da Educação, aceitou a avaliação para os requisitos básicos, também, importantes, até para a existência da Escola Idané. No Nemos, Conselheiro Fundação Daraleman, Paulo Remídeo Sateten, Existência Escola Técnico Vocacional Idané, Importante, Rode Prepara, Graduado, Emprego, Dia Ia Timor-Leste. No Importante, Atorreduz, Despesa, Ba Família, No Bela, Cumula, Timor-Oansira, Rússi, Município Seluc, Né Berretan, Cursos, Ia Município Manufari. Importante, Cursos Idané, Porque estudantes, Graduados, Mato, Cira Beleta, Emprego, Dia Ia Timor, Técnica Vocacional, Importante, Tepes, Ba Emprego, Ba Futuro, E, Importante, Atorreduz, Despesas, Ba Família, Porque estudantes, Mela, Os municípios, Ou o município seluc, Bele, Maia, Sam, Mestre, Ba Escola Idané, Atual, Curso Técnico, Bele, Controle, Despesas, Oportunidade, Ouro, Português, Cira, De, Oportunidade, Ouro, Para estudantes, Para Família, Para apoio, A Escola Idané. Entretanto, Presidente, Fundação Daralema, João Noronha, Reforça, Processo Aprendizado, Em Escola Técnico, Vocacional, Né, Durante, Tinanhat, Milaram, Provisório, Se usa, Ex-Escola Pré-Secundária, São Miguel Arcanjo, Babulo, Roderim, Processo, Construção, Uma Escola Ensino, Secundário, Técnico, Vocacional, São João Maria Vinei, Nebeda Dauné, E a Rela Processo, Construção, E a Arezardim, Domba Ventura, Luaxame, Rússi, Manufar e Reni Silva, RTTL.